Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? As pessoas que você vê nesta foto são dois astronautas da NASA, que também são gêmeos idênticos. Este à esquerda é Mark Kelly, e este outro aqui é Scott Kelly. E a razão pela qual vamos falar desses dois astronautas hoje, em particular, é para tratar de genótipo e fenótipo, conceitos que nós já vimos em outros vídeos. Então, vamos fazer apenas uma pequena revisão. Quando as pessoas falam sobre genótipo, eles estão falando sobre a informação genética codificada nos genes de um organismo. Então, se olharmos uma célula, veremos os cromossomos, e cada um desses cromossomos é uma longa fita de DNA compactada. E os genes que estão presentes nessas longas fitas de DNA irão codificar várias coisas, geralmente várias proteínas. Mas há uma diferença entre o que é realmente a informação que está nos genes de alguém versus o que realmente é expresso. As características observáveis, nós chamamos de fenótipo, Duas pessoas com o mesmo genótipo podem ter um fenótipo muito semelhante, mas eles não terão necessariamente um fenótipo idêntico, porque além dos genes que afetam o fenótipo, você também tem um ambiente influenciando a expressão genética. Então, como você pode ver aqui, Mark, Scott, Kelly são gêmeos idênticos, eles têm o mesmo genótipo. Mas se você olhar apenas para as suas características faciais, você pode ver a diferença entre os dois. E não é apenas o fato de que Mark tem um bigode e o Scott, não. Nós poderíamos desenhar um bigode aqui. E ainda veríamos que eles parecem diferentes. E isso ocorre porque seus corpos se desenvolveram de maneiras diferentes, com base no ambiente em que estão. E é essa a ideia de que o mesmo genótipo pode resultar em variações do fenótipo, é conhecida como plasticidade fenotípica. E talvez um dos experimentos mais extremos já conduzidos sobre a plasticidade do fenótipo foi com a NASA. A NASA ficou intrigada em ver o que aconteceria com a expressão de genes se Scott Kelly passasse um longo período de tempo no espaço, enquanto seu irmão gêmeo ficasse aqui na Terra. Então, eles olharam como seus corpos expressavam certas características antes de Scott passar um longo período de tempo no espaço. E depois que ele passou aquele tempo no espaço, eles estudaram e viram que havia algumas diferenças nas mitocôndrias e também diferenças em alguns genes expressos. Na verdade, houve uma diferença de 7% na expressão de genes entre eles. Então, esse é um exemplo do ambiente espacial mudando o fenótipo de Scott. E os cientistas da NASA teorizaram que era um ambiente de baixo oxigênio, havia muito dióxido de carbono naquele ambiente e muitos fatores estressantes das viagens espaciais que teriam afetado como o genótipo, que é idêntico ao seu irmão Mark, poderia ter sido expresso, resultando na plasticidade do fenótipo. Apesar de terem a mesma informação genética, estes irmãos expressaram genes de maneiras diferentes por pressões no ambiente. Interessante esse assunto, não é mesmo? Não deixe de acompanhar as próximas aulas do assunto. Bons estudos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!